Fala aí família, aqui é o Laroque, quero mostrar aqui pra vocês pessoal, acabou de chegar aqui agora essa máquina aqui, essa parafusadeira da Deco, ela só vem com uma bateria, tá, um carregador e essa bateria é de 16 volts, aqui do lado, ela mostra o carregamento dela, aqui ela tem velocidade 1 e 2 e aqui tem um botão de reversão, aqui pra soltar, aqui pra apertar e aí eu vou fazer um teste aqui, tá mostrando aqui pra vocês, uma caixinha bonitinha, um preço bom vamos ver como é que ela se sai parafusando ali no drywall pessoal, deixando claro que essa é uma parafusadeira simples, uma parafusadeira barata, tá ok? mas vamos ver o desempenho dela lá no drywall pessoal, tá aqui os parafusos, a gente vai fazer um teste aqui, tá? vamos ver como é que ela se sai aqui, ó pessoal, fura tranquilo, tá? tranquilo, tranquilo fura tranquilo, pessoal, dá pra trabalhar no drywall tranquilo, tá? atende perfeitamente deixa eu botar aqui a velocidade aqui pra trás, tipo 2 vamos ver se ela aumenta mais a velocidade, mais a força pessoal, show de bola, tá? outra coisa que eu queria mostrar aqui, pessoal, olha só ela tem aqui, ó, a questão do torque, né? isso aqui ajuda muito, tá? inclusive aqui a parte de furadeira, né? então vamos botar aqui num torque aqui, tipo 16, 18, pronto vamos ver como é que ela se sai aqui assim, melhora mais ainda não tem muita diferença, não a bateria tá descarregando, tá? mas uma máquina muito boa, tá? e eu vou deixar o link, pessoal eu comprei ela no site do AliExpress, tá? e eu vou deixar o link pra vocês comprarem no mesmo link que eu comprei porque veio direitinho, não deu problema nenhum, tá, pessoal? quando vocês forem fazer comprar na internet tomem muito cuidado é um conselho que eu dou a todo mundo tá ok? então esse vendedor aqui é um vendedor de confiança que eu vou deixar o link aí abaixo pra vocês comprarem, tá bom? um abraço aí pra você, galera fica com Deus